Direção Nacional Terras Propriedade, obrigatoriamente a essa ocupante, barraine, bem-vistor, e de ralona arrendamento do Estado. Equipa conjunta a Rússia Direção Nacional Terras Propriedade, no Polícia Nacional Timor-Leste, quarta-feira, semana, né, ralo despeso do ocupante, bem-vistor, e a panta e clapa, bem-vistor, plaza, né, também, né, pertence para o proprietário do Estado. No dado, no governo, arrenda, ou na bain-vistor, ida, ato ralo investimento. Diretor-geral Terras Propriedade, Rodrigo de Mendonça, informa, ante sato DNTP, ralo on a notificação. Durante a fulangida, o de ocupante, né, bebelecei, o rússia e referi, mas o de ocupante, lá, cumpre, carta, notificação. Né, admiti, bem-vistor, a parte de balão, lá, satisfaz, o decisão, né, bebelehal o recurso do Ministério Público no Tribunal. É uma semana que ele era eleito, tem que regularizar o Estado ou arrendar o Estado. Mas como situação ida, neném, como senhor partida, governo, ralo na contrato com o senhor Sinto Alves, para niveles aí, voluntários, ou niveles de arrendamento, né, bebelecei, o processo toma, a última decisão, toda despesa, né, também, é ocupantes, lá, não cumpre, tu ir dala legal, né, bebelecei, cidadão, né, ocupa ilegal, ele raia, né, quando for falha, cidadão, né, cumpre, não regra, a reina vai estar, cuida, a mente, a receita vai estar, também, é, pronto, ordem claro, a mim é executa, mas, né, se eu tiver um ruang, que tá pronto, se a sange nem, ia dificultar eu de rumo, a calaz, que talvez haja aqui, se ele falha, para o để, que tá, resolvesse, solução final, antes mesmo, mais, bem, ordem despeja administrativa, né, ordem, né, vem, é final, pois, o Ministério da Justiça, que tá pronto, tem, a mentira, é obrigatória, isso não vai. A parte ocupada é questionada com a legitimidade, se a parte de trás não concluímos a ser a satisfação. O governo não é tão importante, mas o cidadão não tem que prestar requisitos. Enquanto família ocupante António Tavares da Silva manifesta que a Tujalo despejo precisa de tudo carta de espaço, que se autoridade competente. A Tujalo despejo precisa de tudo. 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 ...não a gente tem que ver como se fosse superior a ele. A gente tem que ver como se fosse um cabalo mandado. Quando a pessoa ter interesse e não se esquece de tudo. Antônio Tavares acrescenta, a razão do NTP obriga a ser ocupante, a razão do NTP obriga a ser ocupante, a razão do NTP obriga a ser ocupante. Miguel Faluchay, Bento Martins, RTT.